Boa semana! Vou pegar mano? Pega a visão pra mim daquele limite Conversa com... Ó, 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 então vai Calma o ano começou o bololo Revoada tá virando um vício Dando pause no amor Está aqui na minha lã de roupa Quero um ano, pros que me diminuem Eu faço ao contrário não diminuindo Quem sou eu pra desmerecer alguém? Quem sou eu pra julgar um ser humano? Mas nessa vida você vale o que tem Puta cobra caçua eu tô comprando O governo brecou as de duzentos As outras notas não tá cancelando Vai ter tempestade de nota de cego Vem guarda-chuva quem tá criticando Vida louca sem pagar pra ninguém Roque abraço pra quem tá congelando Vendo a sua vida parada no tempo E o tempo aqui fora tá andando Vou levando, caminhando com o vento Novo modelo do carro do ano Tô junto com o futuro Vem da inveja andar pra trás Tchau Pra quem tá falando demais Olho gordo tá obeso De tanto olhar a vida do pai É tchau Pra quem tá falando demais Tô junto com o futuro Vem da inveja andar pra trás É tchau Pra quem tá falando demais Olho gordo tá obeso De tanto olhar a vida do pai É tchau Pra quem tá falando demais Pega a visão